Ele está olhando o oleiro e o oleiro está dando forma, mas quando o oleiro está dando forma no vaso, a Bíblia diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. E quando o vaso se quebra, ele amassa novamente o mesmo vaso de barro que se quebrou e forma dele um novo vaso. Aí o Senhor diz para Jeremias, será que eu não posso fazer assim com a casa de Israel, Jeremias? Mas assim eu digo que sois vós como um vaso de barro na mão do oleiro. Sabe qual é o mais interessante de tudo isso? Que quando Jeremias estava vendo o processo, é que o oleiro estava fazendo um barro, dando forma, e de repente o vaso se quebra, quebra na mão do oleiro. E quando o vaso se quebra na mão do oleiro, ele pega do mesmo barro e do mesmo vaso e faz outro novamente. Sabe o que Deus queria mostrar para Jeremias? Que o mesmo barro que não deu certo, que se quebrou, é o mesmo que ele vai fazer um novo barro. É Deus dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sabe o que Deus está dizendo? A voltinha que Israel vai dar é só para eles entenderem quem é o Deus na vida deles. Porque eles são para mim como um vaso de barro. E quando eu vejo Deus, eu e você, o símbolo como um vaso de barro, nós poderíamos observar. Por quê? Um vaso de barro não tem nenhum valor. Quem tem vaso de barro em casa sabe que pagou barato. Mas talvez, se você procurasse a ter um vaso de ouro, seria talvez impossível. Porque talvez poderia ser algo muito valioso e caro. Somente quem tivesse dinheiro poderia adquirir. Aí eu pedi a pergunta para Deus, Deus, por que o Senhor não colocou a tua igreja para ser um símbolo como um vaso de ouro, como um vaso de prata, como um vaso de cristal? Mas aí o Espírito Santo sabe o que ele diz para mim? Que tem algo diferente. Sabe por que o vaso de barro é mais precioso para Deus? Primeiro, o seu valor não está fora, mas o seu valor está dentro. Porque eu e você são os vasos de barro com tesouro dentro e escondido. Sabe que quando o diabo ele olha, para mim, para você, ele não olha a aparência. Ele não olha o teu rosto, o teu paletom. Mas ele olha o que está dentro de você. Por quê? O Espírito Santo se move em você e ele tem um valor. Tem algo precioso dentro de você. Porque quando você abre a boca, ele cura o câncer, ele cura a AIDS. E quando você abre a boca, ele liberta, ele transforma, ele restaura. Quando você abre a boca, porque tem algo dentro de você que o dinheiro não paga, que o dinheiro não compra. Quando você abre a tua boca, é Deus dizendo, eu sou contigo. Quando você abre a tua boca, é Deus dizendo, eu fermo pela tua palavra. E a Bíblia vai dizer, vai ser a pior derrota de Israel. Por quê? A Bíblia diz que Deus vai engrandecer o reinado de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, a história diz que ela é invadida por três vezes. A primeira vez, quando Nabucodonosor vai invadir a cidade, ele vai escolher os melhores, os inteligentes. A Bíblia diz que nesse meio havia um jovem por nome de Daniel. E também havia três jovens, Sadraque, Mesaque, Abed-Nego. Foram os jovens que foram escolhidos, porque era inteligente para estar no palácio, para agregar o palácio real. E a Bíblia diz que a segunda vinda de Nabucodonosor, ele vai levar cativo dez mil judeus. E sabe o que vai acontecer? Na terceira vez que a cidade é invadida. Os muros são destruídos, o altar de Deus é quebrado, os intensivos do templo é levado. Agora o que resta para Israel, cinzas. E a história diz que no meio desse povo havia um jovem por nome de Ezequiel. É, Jesus. E o interessante é que Ezequiel era um menino ou um jovem que fazia parte de uma linhagem sacerdotal. E quando eu procurei a história, a biografia de Ezequiel, eu entendi que o seu pai, Buzi, sendo sacerdote, ele também seria sacerdote porque ele era da linhagem da tribo de Levi. E a Bíblia diz que então assim, sendo ele filho de Buzi, ele seria o próximo sacerdote. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Que um pai, sendo um sacerdote, queria instruir o teu filho também a ser sacerdote. Eu entendo que o seu pai dizia para ele, olha filho, vai chegar um dia que você vai estar em gol, papai. Vai chegar um dia que você vai conhecer a Deus de perto. Vai chegar um dia que você vai entrar no santo do santo. E você vai ver o incenso ser queimado subindo, aleluia, espalhando nas nuvens. E você vai ver o próprio Deus descendo, dizendo, este ano será um ano de paz em Israel. Você vai ouvir, você vai ouvir a voz de Deus. Eu imagino esse menino crescendo, sendo instruído pelo teu pai. E na sua cabeça tinha quem ele era. E quem era o Senhor. Mas agora esse menino vê toda a tua vida, toda a sua história sendo destruída. Porque o teu pai morre, a tua mãe morre, quando a cidade é invadida. E agora a cidade acabou, não tem mais nada. Eu imagino o diabo dizendo, acabou para o povo de Israel. Agora nem cidade mais é estranha. Nem templo mais para adorar estranho. Agora o povo está de cabeça baixa sendo escravizado. Lá, aleluia, no reinado de Nabucodonosor. Mas a Bíblia vai dizer que no meio daqueles, Deus vai ter um partícula com Zequia. Eita Deus! O sonho que ele tinha, o projeto que ele tinha, agora ele está abatido. Está à frente do rio Kebar, amassando barro para a Babilônia. O que ele ganhou foi somente uma canga nos seus ombros. Porque os seus sonhos, os seus projetos foram frustrados. Mas a Bíblia diz que de repente ele vai ouvir uma voz dizendo, Ezequiel, coloca de pé porque eu quero falar contigo. A segunda coisa que eu quero liberar para a igreja. Ezequiel estava com a tua alma batida. E Deus disse, eu quero falar contigo, mas antes levanta a tua cabeça. Porque Deus não fala com alguém que está de cabeça baixa. Porque para falar com ele tem que levantar a cabeça. Por quê? Para falar com Deus, as coisas que precisamos ouvir vem do alto, não vem de baixo. É por isso que o salmista diz, eu levo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do céu, daquele que fez. Eu criou o céu e a terra. Então a minha direção, aquilo que eu preciso, não ensina.